Vai LP, manda pra elas Brota no meu setor, fuma do câncer e puxa do lança Ela rebola na minha PT, pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD, essas puta nunca cansa Tá suave, morador, é lazer da cima Brota no meu setor, fuma do câncer e puxa do lança Ela rebola na minha PT, pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD, essas puta nunca cansa Tá suave, morador, é lazer da cima Brota no meu setor, fuma do câncer e puxa do lança Ela rebola na minha PT, pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD, essas puta nunca cansa Tá suave, morador, é lazer da cima Brota no meu setor, fuma do câncer e puxa do lança Já no efeito do MD, essas puta nunca cansa Tá suave, morador, é lazer da cima Brota no meu setor, fuma do câncer e puxa do lança Brota no meu setor, fuma do câncer e puxa do lança Brota no meu setor, fuma do câncer e puxa do lança Brota no meu setor, fuma do câncer e puxa do lança Brota no meu setor, fuma do câncer e puxa do lança Brota no meu setor, fuma do câncer e puxa do lança Brota no meu setor, fuma do câncer e puxa do lança Brota no meu setor, fuma do câncer e puxa do lança Brota no meu setor, fuma do câncer e puxa do lança